Eu quero subir, o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar pra ti. Me chamar sua atenção para mim, eu preciso de ti Senhor, eu preciso de ti oh Pai, sou pequeno demais, me dar a tua paz, faço tudo a ti me seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, veste com minha escultura, sabe a todas as feridas, me ensina a tua santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor eu tenho maior, faz um milagre em mim. Vamos a crer, eu quero subir, o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar pra ti. Me chamar sua atenção para mim, eu preciso de ti Senhor, eu preciso de ti oh Pai, sou pequeno demais, me dar a tua paz, faço tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, veste com minha escultura, sabe a todas as feridas.